Do Vale do Aço para o Vale do Rio Doce, na cidade de São João do Manteninha, a polícia investiga uma morte por assassinato que aconteceu dentro de uma casa no bairro Recanto das Pedras. A vítima, segundo o boletim de ocorrência, tinha 34 anos. Testemunhas contaram à polícia militar que a residência teria sido invadida por três indivíduos. Um deles efetuou os disparos de arma de fogo e que o suspeito seria um rapaz de 19 anos. O corpo do homem assassinado foi encaminhado ao IML de governador Valadares.